e muito bem pessoal mais um vídeo detalhes aqui no fulano de carro agora eu quero mostrar para vocês a nova Hilux Gazon Racing né essa versão com apelo esportivo da divisão esportiva da Toyota então se inscreva aqui no canal já deixe seu like e confira tudo que tem nessa versão aí que que vocês estão vendo agora né a Gazon Racing bom ela tem aí uma série limitada né uma é uma unidade contada essa daí eu vou mostrar para vocês mas ela tem todo o apelo da divisão esportiva né da Toyota inclusive que a Gazon Racing aí a a divisão de competição da Toyota por isso eu tenho esse visual diferente vocês conheceram ela no salão do automóvel fiz um vídeo meio rápido lá e agora eu quero mostrar os detalhes para vocês desta versão aqui né agora na linha 2020 ela é 2019 porém apenas um item muda aí da linha 2020 bom então essa Gazon Racing tem o capô preto né não é um capô é envelopado nada adesivado é um capô preto mesmo capô pintado preto né dando esse visual final o farol com DRL aqui ela se baseia na versão SRX topo né então você tem o DRL aqui com o farol em LED porém o farol alto é amarelo e a seta aqui amarelo você tem o nome Hilux aqui posicionado para essa versão e aqui na parte inferior notem que você tem esse acabamento aqui em Black Piano com esse design aqui todo vermelho né em alusão essa versão uma outra novidade né a maior diferença essa dessa versão aqui com as ruins e está aqui na parte dianteira que não é o símbolo da Toyota mas sim o nome Toyota dando aí realmente um conceito bem mais interessante né deixou ela realmente com aparência bem diferente com essa grade então você tem esse detalhe aqui cinza né todo aqui na parte inferior com esse detalhe que meio que simula um detalhe em fibra de carbono por dentro do plástico com o nome Toyota aqui cromado bem grande dando realmente uma característica bem agressiva e a grade aqui no estilo colmeia também em Black Piano tudo para dar realmente essa cara robusta né para picape então notem bem de frente aí realmente é uma picape que chama muita atenção pelas ruas né essa versão Gazum Race bom ficando aqui na parte lateral aqui vocês vêem que a caixa de roda tem aquele mesmo acabamento que a gente conheceu na Hylux Challenge né que foi uma versão também aqui as rodas é com a face ali na parte na borda diamantada porém ela é preto fosco deixa eu pegar a medida exata aqui para eu falar para vocês deste pneu deixa eu ver aqui que tá difícil de eu achar a medida assim meio longe rapaz ficou mais difícil aqui pneu 265 perfil 65 aro 17 então aí né a medida desse pneu com aplica aqui no para barro né e aqui o pai aliás o para barro aqui né e o para lama com essa armação bom você tem a bad aqui GR Sport né de caso Racing Sport o retrovisor é pintado de preto também assim como as maçanetas também é preto ela tem uma chave exclusiva então você aperta aqui para trancar e apertando novamente a gente destaca o único detalhe cromado basicamente né assim voltado para o luxo é aqui embaixo na moldura do vidro e ficando bem de perfil notem aí né esse conceito gazon race então você tem todos esses adesivos aqui né inclusive eu tava esquecendo de mostrar que ele tem este adesivo aqui também né nessa região fazendo aí um conceito mais esportivo estribo também numa característica mais robusta bem chapa mesmo né então dando um visual aí bem interessante para picape as maçanetas pretas e o adesivo aqui que pega um pouco do para lama né e chega aqui né na caçamba fazendo com um conteúdo bem legal Toyota gazon race então posicionado aqui aqui na parte traseira as mesmas rodas né não a freia disco nas quatro você tem a caixa de roda com para barro aqui na parte traseira e aqui o Santo Antônio tem condome ralos pintado em cinza outro ponto também eu tava esquecendo aqui de mostrar é que você tem o teto pintado em preto também para esta versão então distanciando aqui vamos chegar ali na parte traseira né então chegando aqui você tem a lanterna levemente escurecida com a lâmpada aqui de neblina e a lâmpada de ré ali posicionada então notem que aqui é vermelho mas ali é branco o para-choque que dessa versão apesar de ser uma topo não acabamento cromado você tem aqui a chapa pintada em preto e aqui em cima o plástico lembrando que ele vem com a câmera de ré aqui posicionado e o break light aqui pouco mais escurecido essa versão já conta com a capota marítima de sério que já vinha na versão srx também e aqui a gente tem a abertura da caçamba né ela tá trancada agora a gente tem que apertar aqui né e puxar vou fazer isso agora então aqui tá chavinha a gente coloca ela aqui né peraí deixou acertar o lado aqui pronto então aqui a gente tem a abertura da caçamba que o protetor de caçamba também é de série isso daqui é porta copos mesmo gente não é é apenas uma alusão é realmente porta copos para você sentar aqui né e colocar o seu copo aqui enfim né tem uma segurança mais e a caçamba então aí no modelo leva uma tonelada de carga né a versão diesel então fechando aqui aqui vamos fechar a caçamba vamos trancar aqui né e aqui na parte inferior fica aí o step né da versão galera e aqui embaixo da suspensão nota que você tem esses amortecedores vermelhos né justamente por conta dessa edição gaso racing né justamente porque essa versão ela tem suspensão levemente retrabalhada para uso mais off-road então nota que você tem aqui um detalhe um pouquinho diferente né nesse conceito justamente aí por conta né desse ajuste off-road que vocês vão conferir no nosso vídeo teste né se realmente faz diferença aí todo esse setup novo de suspensão que a toyota fez para a Hilux gaso racing sabe que o step no brasil é para fora é bem perigoso né por conta aí de furto mas é a solução né para as picapes hoje então antes da gente chegar na parte interna galera eu queria fazer uma pergunta para vocês por um acaso vocês têm uma Hilux financiada hoje vocês compraram uma uma Hilux dessa geração ou da geração anterior ela é financiada ou vocês têm alguma outra picape ela é financiada também eu faço a pergunta porque eu não sei se vocês sabem hoje de 9 a cada 10 financiamentos no brasil incluem juros e taxas abusivas é isso mesmo você pode estar jogando dinheiro fora pagando por taxas que vocês não deveriam pagar por elas e a gente nossos parceiros da mais crédito eles fazem uma análise gratuita do seu financiamento então o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo conversa com mais crédito mais uma vez esse link é gratuito para quem é inscrito aqui do canal o link na descrição do vídeo essa análise é gratuita para vocês clicando no link abaixo e eles vão analisar o seu financiamento e vocês vão ver o quanto vocês conseguem economizar com isso então entre em contato com a mais crédito e converse com eles então aqui abrindo parte traseira a gente tem aqui o acabamento em plástico né toda na parte traseira certo pelo apoio de braço aqui que a costura vermelha então esse momento em black piano maçaneta cromada e elétrico automático nas quatro portas o detalhe da com uma moldura que também é cromado para esta versão e aqui apoio de cabeça cinto de três pontos para todos os ocupantes com isofix lembrando que há o apoio de braço vamos entrar aqui nota que os tapetes também são exclusivos estão entrando aqui picape está ajustada para mim altura na parte dianteira então bem na conta vamos aqui ó tem um detalhe de costura vermelha saídas de ar traseira e porta sacolas aqui posicionado airbags na parte lateral aqui de cortina né enfim é um carro bem completo nesse sentido né aqui né Toyota sempre investiu bastante em segurança para os seus carros uma rápida passagem aqui pelo console já vou mostrar para vocês e notem que o forro é revestido aqui né com um tecido preto com as iluminações sempre amarelas que os puxadores né para você sempre ter um pouco mais de segurança na hora de descer da picape e aqui na parte dianteira mais uma vez acabamento aqui em plástico duro também com esse acabamento em black piano a maçaneta cromada aqui revestido com um soft touch em couro com a costura vermelha vida elétrica automático nas quatro portas com trava dos portos rebatimento elétrico o retrovisor porém não é automático né e aqui a trava das portas porta garrafas e aqui também é black piano mais um detalhe aqui também né um pouco né preto brilhante o banco dianteiro tem o bordado gazon race aqui com a costura vermelha o banco é revestido em couro né com airbag também e aqui né o banco elétrico para o motorista o tapete é exclusivo como já tinha mencionado então aí Hilux gazon race abertura do tanque capô já vou mostrar para vocês o airbag de joelhos então vamos sentar aqui antes disso tem uma pequena solerinha na escrita aqui toyota bem bem sutil realmente bom então entrando aqui vamos mostrar tudo que tem a bordo dessa versão mais uma vez a chave aí no estilo né exclusivo né exclusivo pode pôr aqui ele tem uma pequena apresentação aqui né da rádio que esse tradicional de todas as outras versões não exclusiva apenas né da versão gazon race então vamos baixar aqui o volume e vamos dar a partida pronto então partida aqui mais uma vez a mesma apresentação né aqui escreve toyota volante revestido em couro com a costura vermelha também aqui vamos só abaixar a temperatura está fazendo bastante calor agora aqui então aqui black piano nessa região também atendimento de chamadas comandos de áudio aqui posicionados e aqui do painel de instrumentos que é esse que vocês estão vendo então ali o consumo médio de 8.3 aí autonomia do modelo velocidade média consumo instantâneo né mas alguns dados aí também aqui ele mostra a bússola quando gps está acionado e depois vira o curva curva também parte de rádio e aqui parte de mensagem ou configuração né do painel de instrumentos a gente pode mudar aí algumas opções né do modelo bom esse detalhe aqui né do cluster não é exclusivo dessa versão a gente conheceu na no facelift né da linha 2019 se não me engano então você tem um contagiro velocímetro formação do tanque temperatura e aqui a gente não fizeram o trip a né o trip b ou iluminação do modelo então os detalhes aqui desta versão então aqui ó acendimento automático dos faróis aqui não acessor de chuva mas o retrovisor é fotocrômico já é um avanço aí para as montadoras japonesas a partida é por botão como eu já tinha mencionado e aqui a gente tem os modos de tração lembrando que o 4x4 você pode acionar até 100 km por hora né com o carro que eles estão andando mesmo mas a 4x4 reduzida você tem que deixar sempre no neutro e aí sim empurrar ali e ativar e aí ele vai escrever aqui ó 4x4 low e a tração ali lembrando que você também tem o diferencial blocante então ele vai acender ali também ó tá vendo ele fica piscando o blocante ali do modelo também então se a gente provavelmente deixar no drive ela vai parar ali mas não foi o caso notem que o carro já até deu uma crescida né por conta aí da reduzida então aqui a gente volta para 4x4 normal e mais uma ele sai ali ela volta a ser 4x2 traseira né modos de condução então você tem o modo eco que já está acionado apertando ele novamente ele volta para o normal e o power mode né então aí os modos de condução são três modos né o eco power e o normal a transmissão é automática de seis velocidades com o modo esportivo aqui do câmbio lembrando que como você não tem o peda o fugiu a palavra agora galera deixa que vai voltar aqui você não tem o que que dá um você não tem o que que dá um andar do pedal aqui do acelerador você tem que deixar um pouquinho mais para trás justamente para você conseguir usar o modo manual que se você pisar mesmo fundo é e você fazer as trocas o carro não vai responder bom o modelo vem com piloto automático aqui a numeração né então essa daqui é uma unidade 282 da gas on race porta copos aqui comporta objetos como eu falei para vocês o blocante né diferencial aqui assistente de descida controle tração e estabilidade duas tomadas 12 volts aqui posicionados o ar condicionado digital de uma zona apenas com função aqui da temperatura desta forma porta mais um porta objetos aqui o apoio de braço revestido em couro com a costura vermelha assim como freio de mão também tem essa costura vermelha não tem que ele basicamente acompanha né porta é um baú né mas um mais um porta trecos aqui posicionado console na parte superior é todo em plástico duro enfim é uma picape com a tempo relógio aliás né tradicional de modelos Toyota apesar do novo Corolla não possuir né inclusive podem assistir o vídeo do novo Corolla que a gente já tem de algumas versões um porta óculos que vocês sempre falam aí que às vezes eu falo porta copos né enfim desculpa aí galera para quem acompanha mais o canal e aqui né o quebra sol com um espelho nessa região e aqui a gente não tem o espelho né iluminação sempre amarela então aqui e a central multimídia é a única única coisa que muda na linha 2020 né a mesma tela da 2020 aquela que vocês conheceram na rave 4 então é basicamente essa daqui ainda aquela central antiga que poucas pessoas gostam né realmente uma resposta lenta né ó isso prejudica bastante aí o uso do modelo mesmo assim ela vem ainda com tv digital apesar da nova central multimídia se não me engano não possui então aqui você tem a tv digital então notem que realmente as respostas são lentas né isso acaba prejudicando um pouco nesse sentido mas eu quero comentar uma coisa aí não sei se todos conhecem né de um de um gato que tem nessa tela para você mudar de estação né por aqui se você apertar uma vez ela fica a estação salva se você apertar e segurar por cerca de um dois segundos ela pula para a frequência seguinte então esse é o ponto então vou tentar distanciar para vocês poderem ver que tá fazendo bem reflexo ali mas eu acho que dá para vocês lerem né vendo apertando uma vez ela faz dessa forma apertando e segurando um pouquinho ele dá o procurar ali ó tá vendo então bem interessante né esse ponto aí da Hilux então aqui um porta garrafas eu diria porque tem uma saída refrigerada ali então você pode colocar chocolate enfim essas coisas né aqui para manter uma temperatura interessante e aqui na parte inferior mas o porta luvas tradicional aí do modelo notem que essa parte aqui é em black piano com esse friso vermelho dando visual aí né para a versão gasomense bom então vamos chegar agora o que interessa que é a motorização deste modelo vamos chegar ali deixar a iluminação toda acesa também vamos abrir o capô para eu mostrar os detalhes deste modelo vocês vão ver que ele está pitando justamente porque a chave está comigo né ele está me alertando que o carro está ligado e a chave está fora então abrindo aqui o capô é bem pesado é um motor 2.7 turbo diesel de 177 cavalos de potência com cerca de 46 kg de torque máximo a transmissão é automática de 6 velocidades com 0 a 100 em cerca de 13 segundos se eu não me engano os detalhes completos da ficha técnica estou deixando agora aí para vocês né os números da ficha técnica estão corretos então aí os detalhes dessa motorização fechando aqui então vamos mostrar aí os faróis acesos notem que o neblina também em led então ganhou por projetor ali na parte superior né começou a pintar um pouco aqui led aqui led na parte superior eu já vou deixar apenas um DRL e o neblina também em led vamos chegar ali na parte traseira então vamos mostrar ali tudo que tem aqui na parte traseira da picape de iluminação então as luzes de posição em cima e a luz de neblina aqui na parte inferior ganha os detalhes não lembro se eu falei para vocês né então caçamba aqui você tem o nome Toyota aqui o adesivo Gazon Lace mais o nome Hilux aqui pintado em cisa como acontecia naquela versão é challenge mais a nomenclatura GR Sport aqui posicionada vamos deixar apenas o DRL aceso para mostrar aqui para vocês então a gente deixa aqui no alto e abaixa o freio de mão porém vamos deixar no parque aqui lembrando que não deixe o plano galera então não é recomendável vocês fazerem isso né porque judia da transmissão também é que a única forma do DRL ficar aceso né então o DRL acesa aí realmente dá um tom agressivo para Hilux eu ia falar challenge galera para Hilux Gazon Lace bom essa versão aqui que vocês estão vendo da Gazon Lace está sendo vendida por nada mais nada menos que 214 mil reais é a versão da linha 2020 da Gazon Lace né a versão aí com apelo esportivo que realmente chama bastante atenção bom em breve a gente vai fazer um vídeo teste a gente vai colocar ela num trecho de terra porém como ela tem um conceito esportivo a gente vai acelerar a picape não mostrar aí a capacidade off-road que isso já tem um vídeo dessa nova geração eu vou até deixar na descrição desse vídeo para vocês conhecerem né onde a gente realmente colocou a nova geração a toda prova com essa motorização essa aqui tem uma pelo mais esportivo então a gente vai acelerar brincar aí né com as curvas fazendo tomando cuidado aí com as curvas inclusive né fazendo aquele teste do alto para vocês verem aí a segurança da picape também e se inscreva aqui no canal deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do falando de carro tá bom então então aí aí